Jesus, with the nations represented in this place, can we do that? Papai, nós te agradecemos por essa manhã Nós te agradecemos pela tua mão Sobre esse lugar, Jesus Toda língua, todo povo Toda nação canta pra Jesus Dos quatro cantos Dos quatro cantos Dos quatro cantos te adoramos Let the nations gather Let the nations sing a song Digno, digno, digno Digno, digno, digno Digno, digno, digno Oh, da nossa adoração Sim, tu és Digno, digno, digno Can we sing this? Digno, digno Tu és Jesus Tu és Jesus Vamos cantar isso Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser The ladies sing Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Meu Senhor Te agradeço We're gonna sing Lord, I thank you Lord, I thank you Thank you Sing it again The ladies sing Lord, I thank you Lord, I thank you And the guys sing Lord, I thank you Lord, I thank you Thank you Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu 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 te agradeço Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Can we sing that again? The chorus again Te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Eu te agradeço Jesus, te agradeço Jesus, I thank you I thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Jesus, I thank you I thank you